União entre Boulos e Ciro Gomes. Quê? Então isso aqui é conteúdo, meu amigo. É conteúdo de sobra pra nossa live. Conteúdo de sobra pra nossa live. Tá? Conteúdo de sobra. Vamos ver a união sinistra aqui. Cadê a união sinistra? Ciro e Boulos. Cirolhos. A união Cirolhos. Se prepare. Vem aí, Cirolhos. A união sinistra contra Lula. Tá? Esse negócio do Datena, eu não vi, acabei não vendo essa entrevista, mas comprova o que eu falei aqui, né? Boulos e Ciro Gomes, né? Vem lá, comprova. Ciro Gomes, vamos deixar claro. Função do Ciro Gomes é tirar voto do Lula. Ih, denunciou, hein? Se contrapor ao Lula. Denunciou, hein? Ele é um direitista safado. Eu vou embora! Obrigado pela primeira risada do dia, cara. Eu achei que hoje eu não ia sorrir. Eu achei que hoje eu não ia conseguir sorrir, mano. É tirar voto do Lula. É se contrapor ao Lula. É. Ele é um direitista safado, cuja função é tirar voto e se contrapor ao Lula. Porque ele é, na verdade, uma pessoa do PSDB. E aí, Ciro Gomes, vazou, hein? Ah, João Santana, quero ver você lidar com isso aqui agora, hein? Esse negócio de PDT, esse é um partido... Ele pegou um partido morto, depois do Brizola, né? Com um monte de gente oportunista e carreirista, que nem o Carlos Lupe. E tomou conta do partido. Ele usa uma... Ele comprou uma... Uma sigla, né? Um logotipo aí para disfarçar o fato de que ele é um... Uma sublegenda do PSDB. A aproximação do Boulos com ele, é isso aí. E? Tem muita gente na esquerda que não gosta das críticas que nós fazemos ao Boulos, né? Ah, não. Que isso. Críticas sempre pontuais. Pô, sempre muito precisas. Pô, quem não gosta da tua crítica, ô... Ô, Rui. Conta pra mim que eu vou pessoalmente convencer a pessoa que você é incrível, cara. Que você é incrível. Conta pra mim quem é a galera que não gosta de você. Quem é a galera? Me fala, me diz. Eu vou pessoalmente. Sempre cirúrgico, né? Não sei se eles acham. O pessoal tá tão desamparado aí que... Acho que qualquer coisa serve. Mas tem... O fato é... É. Que é preciso ver a realidade, né? Boulos, ele se tornou célebre. É. Tem que ver a realidade. Bora, vamos ver a realidade. Campanha pelo Não Vai Ter Copa. Ah, é? Que era uma campanha golpista e uma campanha que inclusive era impulsionada de fora do país. Ah, a CIA! Eu sabia. Quer ver, ó. Vai meter a CIA agora, hein? Tá. Nessa entrevista do Aldo Rebelo, ele era ministro dos esportes na época, ele fala que muita gente chamou a atenção dele porque a campanha vinha de fora do país. E era, evidentemente, uma preparação do golpe de Estado. do Boulos, ele foi... Ele se tornou o principal porta-voz. Nossa senhora, flutuou, hein? Caramba, agora... Agora... Vamos lá. Vamos lá. Vamos de novo. Vamos tentar entender. Calma. Calma. Calma que é complexo. Calma que é complexo, porra. Calma. Galera, porra, tá achando que aqui é brincadeira? Vamos lá. O Boulos é o arquiteto do golpe? O Boulos? O Guilherme Boulos? E aí ele arquitetou o golpe de Estado através do Viter Copa, financiado por entidades de fó... A CIA! Porra, agora tudo faz sentido. Tudo faz sentido. A CIA financiou... Ah, aí, ó. A CIA... A CIA financiou o Viter Copa através do Guilherme Boulos para preparar terreno entre... Para preparar terreno para o golpe e o Ciro Gomes se afiliou ao PSD. Eu não entendi como o Ciro Gomes entra nessa linha do tempo, mas nós vamos descobrir. Ele foi articulista na Folha e tudo mais. A Folha de São Paulo, sabe? Quando veio o impeachment da Dilma, ele adotou uma posição que era a seguinte, ele se dizia contra o golpe, mas não falava nada contra o golpe e formou uma frente onde ele falava contra o governo da Dilma. O quê? Não é possível. Impulsionando o golpe. Não é possível. O Boulos tinha críticas ao governo Dilma, mas era contra o golpe. Isso são fatos. Fatos. É fato. É tudo fato. Aqui não tem achismo, não. Quando o Lula foi preso, ele não fez nada, não falou nada. Ele foi lá... Ele apareceu só naquele ato em São Bernardo, lá pra sair na foto, e depois apareceu quando o Lula foi solto. O PSOL não fez campanha nenhuma contra o golpe. Pelo contrário. Várias alas do PSOL fizeram uma campanha ativa a favor do golpe. Capaz. Tá de sacanagem. Aí o PSOL votou contra o impeachment. Foi o que o PSOL fez. Ah, só isso. Tá, beleza. Aí o pessoal acha que isso aí é lutar contra o golpe. Não, isso aí não é lutar contra o golpe. Aquela votação já era uma votação dada, né? Ah. Ô, louca, só o nariz aí, filho. E aí o Boulos foi apoiado por toda a imprensa PSDBista de São Paulo. Foi, foi, foi. Isso aí é real. Isso é real. O Boulos é adorado pela imprensa. Nossa senhora. O Boulos é adorado. O Boulos é adorado pela Folha, pelo Estadão, Vera Magalhães. A turma adora o Boulos. Boulos é adorado pelo imperialismo. A maior fã de Guilherme Boulos é Vera Magalhães. Na candidatura dele contra o PT. E agora ele tá saindo candidato contra o PT. E com o Ciro Gomes. Acho que o pessoal tem que... Tudo bem. Todo mundo quer ter um ídolo. Todo mundo quer ter um herói. Mas precisa ver a realidade. Meu ídolo é Jesus Cristo. Que isso? Então o Boulos com o Ciro Gomes estão tramando... Não, pera lá. Também não é assim. Também não é palhaçada aqui, não. Vamos lá. É o seguinte. É o seguinte. Em 2014, um jovem Guilherme Boulos foi usado por agentes externos. Ele não disse quem. Pode ser a CIA. Talvez agora eles descobriram que é a CIA. Foi usado pra criar o Não Vai Ter Copa. Em paralelo a isso, Ciro Gomes, que é PSDBista, pegou um partido falido, segundo ele, não fui eu que falei, do PDT, se filiou. E, enquanto o Guilherme Boulos era usado pelo imperialismo, o Ciro Gomes estava no PDT. Aí, o Boulos apoiou o golpe, mas falou que era contra, só pra tirar uma foto com o Lula antes de ser preso, e tirar uma foto com o Lula depois de ser solto. E, agora, esses dois, essas duas figuras políticas, Ciro Gomes e Guilherme Boulos, se juntam novamente contra o PT, um pra tirar a vota do Lula e outro pra tirar a vota do PT, do governo do Estado. É isso? É isso? Resumir bem? Resumir bem? Eu acho que faz sentido. Ah, e dei um detalhe, Guilherme Boulos é apoiado pela mídia. Tem esse pequeno detalhe. Pô, mas vivem falando que o Boulos é terrorista, né? A Vera Magalhães falou que a Folha contratou um terrorista. Não. Isso é tudo par do plano. Plano estratégico. Faz sentido. Eu acho que faz sentido.